Final de ano é aquela época que sempre tem uma comida aqui e ali. É festa, é confraternização, é ceia. Mas você sabia que dá pra aproveitar esse momento sem perder o prumo? Neste Vida Plena, a gente vai falar sobre a importância de não exagerar nesses momentos. Principalmente pra quem tem comorbidades, como hipertensão ou diabetes. Mas antes, já deixa seu like aqui nesse vídeo e compartilha com a pessoa que vai gostar muito de receber essa informação. Quem tem comorbidades associadas, como hipertensão ou diabetes, precisa tomar bastante cuidado com o que come nas festas. Porque um alimento que não faz parte da dieta pode descompensar muito a doença. Pra quem já tem alguma doença, tem que ficar atento à restrição alimentar relacionada à sua doença. Por exemplo, um paciente diabético deve evitar sempre doces, carboidratos, massas. O paciente hipertenso tem que evitar comidas ricas em sódio, alimentos salgados. Aquele paciente que já tem um colesterol alto, evita gorduras, evita frituras ao longo do período de festas. Então, a alimentação tem que realmente ser restrita àquela doença previamente sabida. E até mesmo quem não tem nenhuma comorbidade, ainda assim é bom ter um cuidado especial. Porque o excesso pode abrir caminhos para problemas gástricos. Pra aquelas pessoas que não tem comorbidade, que não tem hipertensão, que não tem diabetes, que não tem nenhuma doença que previamente saiba, a moderação também é importante. Até porque a gente sabe que tudo em excesso pode ser prejudicial. Então, pensando a curto prazo, nesse período de festas, as doenças intestinais estão bem presentes. O consumo exagerado de alimentos pode desenvolver, propiciar o desenvolvimento de uma gastrite, por exemplo. Pode descompensar um quadro de refluxo gastroesofágico. A alteração da flora intestinal desencadeando uma gastroenterite. Então, também temos que ficar atentos. E esse cuidado não é só com comida, tá? É importante também controlar a quantidade de bebida, principalmente as alcoólicas. O consumo de álcool aumenta consideravelmente nesse período de confraternização, nesse período de festas no geral. Temos que ter moderação no consumo, tanto no que se diz respeito às doenças pré-existentes, principalmente à hipertensão e diabetes. Na hipertensão, o consumo do álcool com paciente hipertenso acaba desenvolvendo o acúmulo de líquidos, pode haver uma descompensação da pressão, pode ter uma descompensação de uma insuficiência cardíaca. Naqueles pacientes diabéticos, eu vou ter uma piora na glicemia, tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia. Agora que você entendeu a importância de não exagerar, eu tenho certeza que você vai curtir esse momento sem ter dor de cabeça depois. E é assim que você vai garantindo uma vida plena. Música Música Música